Bom pessoal, estamos de novo aqui no canalzinho, mais um vídeo falando de Google Maps, dessa vez vou levantar um outro tema interessante aqui, note que essa rua Gramado, ela tem uma rua traçada aqui que não existe, digamos que essa rua ela ligue aqui, ela consiga ligar na outra continuação da rua Gramado, no outro bairro, já aconteceu comigo já do GPS mandar navegar por uma estrada assim que não existe, vou botar no modo satélite para vocês entenderem, modo satélite, como vocês podem ver aqui, trata-se de uma área rural, uma área particular e rural, o acesso pode até existir, mas daí o acesso para o trator lá, para a pessoa que trabalha nessa região aqui, é uma estrada particular com acesso particular, acesso restrito no caso, então não tem porque essa estrada existir aqui no Google Maps, ele pode dar um erro de navegação, ou erro de numeração, por exemplo, você vai procurar uma numeração nessa rua Gramado, ele pode entender que a numeração pode estar no meio das árvores ali, entendeu? Isso acontece seguido, então o que você faz? Vamos voltar aqui ao modo satélite, modo padrão, o primeiro passo, seleciona na via, Morada do Sol, que é o bairro de Voti, né? Clica em Morada do Sol, informar o problema com Morada do Sol, adicionar ou corrigir uma via, a via não existe, seleciona aqui estrada sem nome, uma via por vez, né? Eu não consigo fazer as duas ao mesmo tempo, próxima, esta via não existe, enviar. Repetindo o procedimento, Dessa vez, nesse trecho aqui, informar o problema com Morada do Sol, adicionar ou corrigir uma via, penúltima opção, a via não existe, seleciona estrada sem nome, próxima, a via não existe, conforme está no mapa. Aqui é opcional, né? Você pode botar, quanto mais informações você botar, melhor. O pessoal do Google vai analisar lá. Dentro de 5, 15 dias, eles já me dão a resposta via e-mail e resolve a situação aqui. Enviar. Então é isso, pessoal. Espero ter esclarecido essa dúvida aí. Como eu sempre digo a cada vídeo, se tiver alguma dúvida sobre o Google Maps, deixe nos comentários aí, que assim que der um tempinho, a gente tenta resolver aqui, tenta explicar no vídeo aqui. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até agora e fui. E aí E aí E aí